Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom galera? Boa noite, vamos chamar aqui a minha querida e amada Taizinha, vamos ver? E aí, boa noite, boa noite, que saudade meu amor, nossa cara, que saudade, você não faz ideia cara, como é que você começa? Nossa, eu tô muito, ah, acho que já deu uma pequena travadinha né, cuidando do corpo e da mente e você por aí. Tá tudo certo cara, tô aqui enclausurado, tô em casa, fazendo as coisas. Eu tenho uma novidade em primeira mão pra todo mundo. O que? Quero saber. Nem você sabe disso. Não sei. A partir de amanhã vai começar uma nova temporada na SBT do Bake Off, que é o melhor do Bake Off, né? Sim, eu participei do Bake Off. É Bake Off Cereja do Bolo. E aí vai ser uma série de programas, de sete programas do Bake Off, mostrando o melhor e o pior que aconteceu no Bake Off, né? E a narração do Bake Off é minha. Ah, que notícia boa, que ótimo, parabéns. É, eu comecei, foi muito legal, foi muito bacana e assim, e é muito divertido cara, é muito divertido. Eles estão fazendo uma série de coisas, de clipagem, das coisas que é muito engraçado, é muito legal. As pessoas vão se divertir bastante. Tem o todo o Bake Off e tem um bom humor, muito legal. Tem o bom humor, o programa é muito divertido. Eu participei no especial de final de ano, no Natal, e foi muito engraçado. Eu vi, eu vi, cara. Porque assim, você tem um tempo que você acha, ah, tem duas horas pra fazer uma receita. Você faz tudo, tá gente? De verdade, tudo ao vivo, tudo ali. Não tem nada combinado, não tem nada que a gente faça antes, não. Aí você chega ali e eles te dão um tempo, sei lá, de duas horas pra fazer. Você fala, nossa, duas horas pra fazer essa receita? Eu vou fazer em meia hora. Imagina. Quando chega duas horas, você fala, o quê? Não acabei, o que eu vou fazer? Aí você se enrola todo pra terminar a receita, improvisa e seja o que quiser. Então é muito legal o programa, que bom saber disso. Você viu qual cena foi a hora essa semana? Vi e olha, inclusive as pessoas, eu anotei algumas perguntas. Gente, obrigada por terem mandado. Tem muita pergunta, óbvio. Muita pergunta. Nossa, me invadiram o meu negócio de pergunta. É, tem muita coisa. A gente vai responder o máximo que a gente puder aqui. Mas perguntaram sobre a cena de ontem, se a gente tinha se divertido, se a gente tinha dado risada, porque as caras do Roger estão impagáveis. E a gente riu muito disso, né? A gente riu muito. Eu mandei, inclusive, ontem, sem saber dessa pergunta que havia, eu mandei uma foto pro Ota, uma montagem que fizeram, do Roger com uma cara de deboche e da Luísa do lado, com uma cara séria. Aliás, vamos fazer uma coisa? Vamos dar um presente pra eles? Pro pessoal da live? O quê? Vamos fazer um... Vamos frisar na cara que a gente fez ontem. Você com a cara e eu com aquela cara de coisa? Vamos lá? Ó, pra vocês printarem, gente, 3, 2, 1... Pronto. Maravilhoso. A Luísa é super brava, super séria. E o Roger... O Roger é uma fábrica de memes, né? É impressionante. Cara, o Roger é uma fábrica de memes. É uma atrás do outro, né, cara? É uma atrás do outro. E a gente, eu tenho que me concentrar muito pra gravar com o Ota, porque sempre o Roger deboche da Luísa nunca é uma cena que ele trate a Luísa bem, normalmente, nunca. Então eu tenho que me concentrar. Eu já entro no set, assim, meditando quase pra conseguir gravar a cena. Eu preciso confessar uma coisa pra todo mundo aí. É que todas as vezes que eu faço alguma coisa, careta, lá, 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 é só no gravando. Eu nunca faço um ensaio que é justamente pra... Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, na hora do gravando, você imagina a pessoa, né? É surpreendida por uma careta, por uma cara de deboche impagável. Tipo essa. E tem que fingir normalidade. Finge que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo. Imagina, a gente acaba a cena dando muita risada. E é engraçado, né? O tema que a gente tem sempre lá no estúdio, sempre é engraçado. Porque, assim, a gente sempre se diverte muito. As pessoas não fazem nem ideia, né? As pessoas não fazem ideia. Não. Ainda mais sendo o vilão e a mocinha, né? As pessoas não fazem ideia mesmo. Mas o clima, o nosso clima nos bastidores é sensacional. É maravilhoso. Tem muitas perguntas em relação a isso. Como são os nossos bastidores, né? As pessoas têm curiosidade pelos nossos bastidores. E é um clima tão leve, tão gostoso. Eu tô sentindo muita falta disso. Muita falta do convívio, da troca. Porque todo mundo, todo mundo lá na Polina é muito próximo, né? Todo mundo fica muito amigo. Tanto que quando a gente recebeu, agora há pouco tempo, a gente recebeu o elenco novo da próxima fase da novela, a primeira coisa que os novos falaram é assim, nossa, mas é engraçado, vocês todos são amigos, né? É, nós todos somos amigos. É uma galera que ficou muito amiga. A gente acaba convivendo mais com o elenco, do que com a nossa família. A gente passa mais tempo do nosso dia dando vida aos nossos personagens e convivendo com os atores, com a produção, com a equipe, enfim, de uma forma geral, do que com os nossos familiares. Então, e tem uma coisa que é uma sorte nossa mesmo, que é o nosso clima de bastidores. O clima de Poliana, claro, já fiz outras novelas, outra também. A gente sempre tem um bom relacionamento com todo mundo, mas é um clima especial. Tem uma leveza e uma cumplicidade, né? Tem uma coisa, quando a gente começou a gravar a novela, eu lembro que teve uma... Logo no começo, o seu Buri reuniu as pessoas e falou assim, gente, eu quero pedir a vocês, todo mundo fala palavrão fora daqui, mas aqui dentro a gente vai trabalhar como criança. Então, eu vou pedir para vocês não falarem palavrão. No começo você precisa, você não vai dar certo. Alguém, em algum momento, vai soltar alguma coisa. E funcionou, né? Funcionou. É um ambiente, é muito engraçado, porque lá dentro do SBT, quando a gente está gravando, eu falo muito palavrão na vida, a Thaís sabe muito bem disso. A Thaís não fala. Eu falo, falo também. Não, você fala muito coisa. Perto do que eu falo, você não fala nada. Ah, sim, perto do que você fala. Agora, o que as pessoas não sabem a ser respeito, já volto lá no assunto, mas o que as pessoas não sabem a ser respeito é que você tem riso frouxo. Nossa, nossa, é demais, gente, principalmente gravando. Eu tenho riso muito frouxo, por isso que eu estou falando que eu tenho que me concentrar, porque para dar um kill, kill é quando a gente corta a cena, né? Do momento que a gente está para continuar. Corta o momento que a gente está para sair, é. E para dar um kill, assim, são dois tempos, porque eu tenho riso muito frouxo. Então, se alguém faz uma palhaçada ali no meio, ou se uma cara dessa do Roger me surpreende, claro que eu não quero estragar a cena, e eu tento segurar o máximo possível, mas às vezes não dá. Mas, olha, voltando a falar só do clima, lá para a gente finalizar o assunto, e tem uma coisa que é muito importante, e eu sempre faço questão de frisar isso em todas as entrevistas, em todas as lives que a gente participa, tudo isso que vocês veem não seria possível se a gente não tivesse um texto que trabalha a favor disso e uma direção, porque os nossos diretores são nossos parceiros, eles são amigos. Você é nenhuma professora, você vê isso, é muito raro você ver isso. A gente fica amigo de... Galera amiga, como eles fazem parte dessa galera, é só ali que a gente vê. Não, é uma troca, eles têm uma disponibilidade de ouvir as nossas ideias, de a gente conseguir conversar e decidir o que é melhor para a cena, em conjunto, não tem uma hierarquia, eles tratam a gente de igual para igual, isso é muito especial, isso é muito legal. Muito bacana. Bom, vamos algumas perguntinhas? Vamos, vamos. Você quer falarmos alguma coisa antes? Pode falar. Não, eu estou aqui disposto e aberto para a gente bater papo, morrer de rir. Morrer de rir. Então o objetivo é esse. Para fazer a novela. No meio do caos, a gente se divertir aqui, a gente falar sobre a novela. Aliás, eu até gravei um story para lembrar todo mundo que hoje é até a nossa live, e hoje é dia do trabalho. Exatamente. E é um dia muito significativo, né? E a gente está vivendo um momento tão louco, eu estava lembrando hoje, eu acordei bem reflexiva hoje por conta disso. É. Eu sempre, no dia do trabalho, há anos, graças a Deus, eu passo o dia no set, passo o dia trabalhando. E eu sempre postava, nossa, no dia do trabalho, estou tendo o privilégio de estar fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto. E hoje me deu um vazio. Hoje eu falei, estou com muita saudade do meu trabalho. E que bom que a gente está fazendo essa live, falando sobre o nosso trabalho, sobre os nossos personagens. A gente sente muita saudade dos personagens, inclusive. Nossa, eu tenho saudade, eu tenho muita saudade de... É muito louco, né? Mas eu tenho muita saudade de chegar em casa, depois de gravar, tomar um banho, comer e pegar as páginas para decorar para o dia seguinte. Para decorar. Pois é. Apesar de ser uma correria, a nossa rotina é muito corrida, é muito doida, porque o nosso trabalho não acaba ali, né? No SBT. A gente tem que chegar em casa, tem que fazer tudo aquilo que todo mundo faz, né? Tomar banho, jantar, dar uma respirada, uma descansada, assistir a novela. E a gente ainda tem que decorar as cenas da semana ou do dia seguinte. Eu tenho uma coisa que eu não consigo decorar com muitos dias de antecedência. Então, eu tento fazer... Agora voltou. Mas agora voltou. Agora voltou. É. Eu tento programar a minha semana de uma forma que eu consiga pegar as cenas no dia anterior. É claro que eu já dou uma... Vejo o que tem na semana, mas eu preciso pegar no dia anterior e eu preciso dar uma estudada mais aprofundada. Então, a gente fica bem cansado, né? Mas, ao mesmo tempo, quando essa rotina acaba, a gente morre de saudade. Nossa, cara. Fale. Nem fale. Outro dia estava... A gente já recebeu, para vocês saberem ali, a gente já recebeu os 50 primeiros capítulos da nova fase da novela. Da nova fase. E está muito legal. É muito legal. Está muito legal. Nossa, que ansiedade. É muito legal. A gente não pode adiantar nada. É, não. A gente não pode adiantar nada. Mas eu acho... Até me pediram aqui. Vocês podem dar algum spoiler da segunda fase de Poliana? A gente pode dar um spoiler de cenas, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre como os nossos personagens vão vir nessa nova fase. Mais ou menos. Bom, o Roger, nessa próxima fase, tem o cabelo mais comprido. Estou deixando o cabelo jogadinho para trás. Ele é mais batidinho aqui. e ele tem a barba mais comprada. Eu estou com esse negócio aqui, com esses bigodinhos aqui. Vai ficar? Oi? Vai ficar com o bigodinho ou não? Não, não. Não vou, não vou. Ele vai igualar com isso aqui. Eu estou com esse bigodinho aqui porque na semana que vem eu faço uma leitura de uma peça que se chama Diplomacia. Diplomacia, que é o que é a leitura. Então, a gente vai fazer um negócio. Tem um negócio que se chama Rede de Leituras. que é uma rede de leituras de textos de teatro. E eu e o Semejã vamos fazer na semana que vem. Aliás, já fica todo mundo convidado. Semana que vem tem a leitura de Diplomacia, que é uma peça de teatro linda. É linda mesmo. É linda. Vamos assistir. Eu também vou assistir. E é eu e o Eduardo. Sou eu e o Eduardo Semejã. Semejã, para quem não sabe, fazia o professor Salvador. Salvador. Engraçadíssimo. Maravilha. Eu tenho uma coisa para você, na verdade, uma surpresa para você, que eu tenho certeza que todos os fãs clubes vão me agradecer profundamente. Ai, meu Deus. Hoje, muitas surpresas nessa live. Você tem espaço aí atrás de você? Você tem espaço? Tem um pouquinho. Tem? Tem. Então, espera um pouquinho. Eu vou botar uma música aqui. É. E aí eu quero ver você dançar. Ai, não, Ota. Para, pelo amor de Deus. Olha. Não. Você dançou no Content News. Você vai ter que dançar na live. Olha que é. Olha. Gente, sério. Eu sou muito parecida com a Tia Luísa nesse sentido. Eu não tenho... Ai, gente, uma rocha. Eu não tenho o menor talento para TikTok. E aí, me veio esse desafio. Nossa, Tia Luísa agora no Content News vai se desafiar a fazer uma coisa que ela nunca fez e que não é nada a cara dela. E, Thaís, você vai ter que gravar um TikTok. Eu falei assim, nossa, estou me sentindo lá, Tia Luísa mesmo. Porque nós somos muito parecidas nesse aspecto. A gente não tem o menor talento para o TikTok. Mas, enfim, pagamos esse mico. Faz parte. Não. Passou uma outra cena essa semana que eu ria muito. Porque era a Glória falando para a Luísa para a Luísa expor os quadros dela. E tem aqueles quadros que aquelas pinturas meio loucas estavam no chão e tinha uma cara que você fez, que era sensacional. Aquela assim, você tem que pôr as suas obras. Aí você faz assim. Você gosta? Cara, mas eu tive um acesso de riso, cara. Eu tive um acesso de riso. Foi sensacional. Não. Isso também perguntaram. Porque como que a gente faz para se preparar para os nossos personagens? Como é que funciona? Se a gente faz algum tipo de aula? Se a gente assiste série, lê livro? Como que é o nosso laboratório para iniciar um personagem? E a Luísa pinta. Só que ela ficou muito tempo sem pintar. Ela ficou muito tempo enferrujada. E quando ela decidiu voltar, a inspiração não estava vindo. Agora que ela começa a confiar mais no trabalho dela. Depois da Glória dizer que ela tem talento para isso. E eu fiz um cursinho de pintura. Fiz um cursinho. Fiz. E o meu primeiro desenho foi uma maçã. Vou ver se eu acho essa tela e mostro para vocês. Foi uma maçã. Mas é isso que você fez? De perspectiva, natureza morta? Exatamente. Com sombra. É bem complexo. Bem difícil. Mas é muito legal. Eu fiquei apaixonada. E a Luísa não tem esse tipo de personalidade na tela. De escolha. Ela faz uma coisa mais abstrata. Mas de qualquer forma foi maravilhoso. Eu descobri que eu não sou abstrata. Que a Luísa é. Você é figurista. É. Exatamente. Mas, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente é tão amigo que fiz de propósito a coisa do Lepo. Lepo para ela. Para vocês verem como a Thaís, quando ela não quer fazer uma coisa, ela não briga. Ela faz essa cara fofa. Como é que vai não obrigar a mulher a fazer alguma coisa? Não tem como. Não. Já foi a sofrência. Já foi a raça aqui. Já está ótimo. Gente, olha. Tem 914 pessoas da nossa... 900... Agora diminuiu. 105. Mas, obrigada. Vamos lá. Estamos juntos aqui. Hoje eu estou com a camisa do meu time. Está com a camisa do seu time? Cadê? Estou. Olha. Do São Paulino. Eu sou vascaína lá no Rio. Você é vascaína. Eu não tenho time aqui em São Paulo. Vascaína. Junto com o meu grande amigo Bruno Mazeu, querido. Ah, ele é vascaína também. É verdade. Roxo, roxo. Roxo, é verdade. Verdade. Bom, perguntar. Vamos lá, Vascaína. Vamos. Como foi o seu primeiro dia de gravação como Tia Luísa e como Roger? Quer responder primeiro? Pode responder. Tá. Quando nós começamos a gravar a novela, a gente grava lá no SBT, a gente grava por os núcleos. Eles gravam por cenários. Então, assim, você tem dois estúdios. Estúdio 7 e Estúdio 8. No Estúdio 7 estão a mansão da Luísa e a escola reticular. Toda a escola está lá. Todos os outros cenários estão no Estúdio 8. Tem um fixo, que é a 11, e os outros vão sendo desmontados e montados conforme a gente precisa. por uma questão de ordem. Depois que a gente fez as externas, depois de feitas as externas da novela, o primeiro núcleo a gravar foi o núcleo do Roger. Então, isso na novela inteira. Então, toda vez que tinha um núcleo novo, começava um novo ciclo de gravação da novela, começava sempre com o núcleo do Roger. o meu primeiro dia eu tinha 17 cenas. No primeiro dia. Nossa, muita coisa, gente. Pois é. No primeiro dia que a gente ainda não tem intimidade com os personagens. Eu tinha 17 cenas e as 17 cenas que eu tinha eram no apartamento do Roger. As primeiras pessoas que eu gravei, a minha primeira semana inteira, eu gravei com a Mila, com o Laurent e com a Belinha. Na verdade, a gente começou ali a conhecer ali, na verdade. E na segunda semana foi tudo 11. Aí era cena pra caramba. Mas foi muito gostoso, foi muito legal. Eu lembro de chegar no estúdio, ver aquele cenário pronto e eu já com o figurino do Roger. vai começar. É uma tensão. Vocês não têm ideia. Uma adrenalina. Mas o dia que a gente perder isso, a gente tem que fazer outra coisa da vida. É. Exatamente. E aí eu lembro, cara, eu lembro a minha primeira cena foi dirigida pelo João. João Batista. Minha primeira cena foi dirigida pelo João. Foi no apartamento do Roger. Depois, acho que logo no dia seguinte, encontrei com o Mena e trabalhei com o João e com o Mena e o seu guri durante um tempo. O Marinho, só fui trabalhar com o Marinho um mês e meio depois. Eu não tinha muito externo, eu ficava muito em estúdio. Ah, é, o Marinho dirige mais externo. É, é. E você? Nossa, eu estava passando por uma transição, né, de atrizes. Eu substituí a Milena. Então, se já tem uma tensão natural quando a gente começa a gravar, eu estava com uma tensão triplicada. Porque era muita responsabilidade. A Milena estava fazendo super bem a tia Luísa e conquistou o público, né? Então, assim, eu estava chegando e com essa responsabilidade de agradar ao público também. E aí, o seu buri dirigiu justamente para me ajudar nessa transição. E foi com a Poliana uma cena na cozinha, na mansão da Luísa. E logo, uma cena que eu dava uma bronca na Poliana. e eu estava, eu tinha conhecido a Sofia, sei lá, dois dias antes. Eu falei, meu Deus, com que coragem que eu vou brigar com a Sofia, com a Poliana, né? Mas, assim, já vou começar com cena tensa. E foi assim, foi o seu buri que dirigiu. Eu acho que logo depois o João assumiu o estúdio. Eu acho que o último que eu gravei foi o Marinho também. Foi o Marinho. Mas, mas, acabou dando tudo certo no dia. E aí, né, fui criando mais intimidade com a personagem. E eu tive seis cenas. Eu me lembro. Eu estudei muitas cenas. Foram seis cenas. Foram 17 igual a você. Mas foram cenas importantes, cenas intensas da Luísa. Mas deu tudo certo no final. Estamos aqui. Eu lembro do dia que gravou a cena da transição. A cena da transição que é na novela. Da escada. Da escada. A Luísa se arrumou, se maquiou, não sei o quê, e vai descer a escada. E eu estava gravando no estúdio 8. Então, eu não conseguia ver. Logo depois dessa cena, a Letícia Cannavale, ela tinha que sair da cena lá do estúdio 7 e ir para o estúdio 8 para gravar comigo. Aham. Foi a cena com a Cláudia e a Joana. É. E ela participou da cena. E eu não tinha a cena com a Dani. A Dani não tinha. Era só aquelas cenas de bronca do Roger com a Cláudia. Sim. As minhas favoritas. Ah, eu amo. Nossa, eu amo. Eu amo. Eu adoro fazer essa... Roger brigando com a Cláudia. Eu acho que eu me divento horrores fazendo. Nossa, eu também. Aliás, agora com o Jefferson também estou me divertindo. Ih, pois é, não é? Pô. É um privilégio. E aí, eu peguei um tempo para ela assim. E aí, como é que foi lá? Ela falou assim, porra, ela manda muito bem, cara. Foi a hora que eu... Nossa, eu e a... Tudo bem, cara. Ai, que delícia. Tá vendo? Sabia disso. Mas eu... E a Letícia, a gente já se conhecia há 10 anos. Mas a gente não tinha estreitado a nossa amizade ainda. E ter a... Por mais que a gente não tivesse intimidade suficiente, mas a Letícia, ela é carioca, ela é tijucana, igual a mim. Enfim, atriz, né? Ela não é vascaína. Hã? Eu acho que ela não é vascaína só, mas o resto está batendo. Sabe o que eu não sei o time dela? Não sei, ela é flamenguista? É flamengo. É, não sei, vou perguntar. Vou perguntar isso para ela, não lembro. Aliás, vou acabar lá e vou mandar uma mensagem. mas tem a Canavale ali naquele momento me deu uma segurança maior porque era um rosto conhecido e ela... Nossa, aliás, todos vocês me receberam muito bem. Você, Ota, eu lembro que eu estava super nervosa para gravar as nossas primeiras cenas porque, né? Otávio Martins. Eu juro. E você me acolheu de uma forma, me recebeu com tanto carinho. Não sei se você lembra, mas você falou, Taí, seja bem-vinda, conte comigo porque o que você precisar estamos juntos. Você quer conversar sobre alguma coisa? Tem alguma questão? Alguma dúvida? E assim, isso é muito importante. Foi muito importante. E a Lele é a mesma coisa. Ela me deu um abraço antes da cena de relaxa, se joga, faz o seu, confia em você e vai gravando e descemos as cabas. Então, ela foi importantíssima nesse dia para mim. A gente é muito assim, né? Eu acho que um dia vale a pena alguém fazer um doc, um documentáriozinho de ver como é que são os nossos dores para ver como as pessoas são carinhosas umas com as outras. Muito carinhosa. porque eu e o Pedro Lemos a gente... Não, você é muito carinhoso. Eu e o Pedro Lemos e travou aqui, será? Travou? Voltou? Voltamos? Voltamos. Tá sem áudio, né? Consigo te ouvir. Tá sem áudio, né? Tchau. Voltamos? Não O áudio E agora? Não consigo te ouvir